A deputada estadual Maria Lúcia Amari é autora da lei que institui o dia de conscientização do mutismo seletivo celebrado anualmente em 31 de outubro. O mutismo seletivo é um dos distúrbios psicológicos mais frequentes nas crianças. É caracterizado pela recusa em falar em certas situações e costuma afetar aquelas que são tímidas e ansiosas. Nos adultos o problema é diagnosticado como fobia social. Este dia foi instituído porque há muito desconhecimento sobre o que é o mutismo seletivo. É importante conscientizar a família, os professores e toda a sociedade para o diagnóstico precoce do problema que é fundamental para o tratamento do transtorno. O mutismo seletivo é muitas vezes confundido com o autismo. Segundo a Academia Americana de Psiquiatria da Criança e Adolescente, o distúrbio atinge 7 em cada mil crianças. Além da recusa em falar em certas situações sociais, as crianças com mutismo seletivo apresentam dificuldade em manter contato visual, não costumam sorrir em público nem expressar sentimentos. No Brasil são raros os estudos sobre o problema. Daí a importância da lei da deputada Maria Lúcia Amari, que traz esclarecimento sobre o distúrbio e ajuda crianças e adolescentes que enfrentam o problema.